Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre mulheres na ciência e também sobre o importante prêmio que a UFSM acaba de receber através de uma pesquisa que a professora Gabriela Trevisan do Departamento de Fisiologia e Farmacologia vai desenvolver. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, obrigada pela participação. Bem-vindo aqui ao nosso programa e parabéns por este importante prêmio. Muito obrigada. Esse prêmio é o Prêmio L'Oreal Unesco ABC para Mulheres na Ciência e foi, agraciou outros sete pesquisadores em todo o país, entre eles a Gabriela. E é um prêmio, a pesquisa que a Gabriela concorreu neste prêmio, ela será desenvolvida e pode representar um importante avanço no combate à dor em pacientes com esclerose múltipla. É isso, não é, Gabriela? Como é que vai ser desenvolvida, então, essa pesquisa aqui na UFSM? A nossa ideia é que eu sempre trabalhei com projetos envolvendo dor, né? Mas outros projetos, como a dor na artrite, que foi o caso do meu doutorado, que eu também desenvolvi aqui em Santa Maria, no Departamento de Bioquímica. Porém, agora a gente está tentando ver se uma mesma proteína que a gente já estudou no sistema nervoso central, se ela poderia estar envolvida na dor e também na inflamação, na neuroinflamação, observada na esclerose múltipla. Se ela talvez estiver envolvida, a gente poderá, então, desenvolver novos analgésicos focando nessa nova proteína, que é chamada TRPA1. Bom, você já fizeste a graduação na UFSM, o mestrado, o doutorado aqui também, e hoje é professora do departamento, é isso? É isso. Então, durante toda essa trajetória, este foi o teu foco de pesquisa, no combate à dor em pacientes com esclerose múltipla. Na graduação eu fiz na farmácia, né? Mas eu sempre fiz iniciação científica, só que antes a gente não desenvolvia, sempre projetos com dor, desenvolvimento de novos analgésicos, mas não focando na esclerose múltipla. Agora é um novo projeto, mas a gente sempre estudava a mesma proteína no sistema nervoso central. Como há pouco tempo eles observaram que essa proteína também poderia ter envolvido em outras doenças similares a autoimunes, né? Porque a esclerose múltipla, ela é uma doença crônica, autoimune. Então, a gente pensou nesse novo projeto. Daí, como tem também uma ideia inovadora, talvez por isso que eles indicaram para o prêmio. Então, na verdade, desenvolveu o mestrado, depois foi com dor, só que sempre nesse mesmo receptor, né? O TRPA1, só que desenvolvendo fármacos para neuropatia, inflamação, artrites. Depois, no meu doutorado, eu estudei o mesmo canal, só que daí na artrite gotosa, que é aquela artrite que geralmente causa dor nas articulações, nos pés, né? Normalmente. E agora a gente está mudando, agora que eu entrei para o programa de pós-graduação, farmacologia aqui da universidade, a gente pensou em mudar, então, de manter a mesma proteína, mas estudar uma doença crônica, que como ela ocorre bastante também em mulheres, né? Incidência e o prêmio é para mulheres também na ciência, mas focando também em patologias que ocorrem em mulheres, e a gente pensou em focar nisso. Como é que ela vai ser desenvolvida? Ela é financiada pela Unesco, pela L'Oreal, e tem um período de desenvolvimento? Qual a expectativa, assim, para começar a desenvolver? Na verdade, a L'Oreal, ela é a agência financiadora, né? Então, a gente recebe essa bolsa, na forma de um prêmio, para desenvolver o projeto. E tem a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências, que é a BC, né? Que também está no nome do prêmio, ela tem, os dois têm a função de escolher as pessoas que vão receber, né? Se eles vão fazer a seleção, mas não de financiar. E a L'Oreal também tem uma participação na escolha. Mas quem vai regulamentar e também, depois a gente tem que prestar, né? Vamos dizer, relatórios, é a L'Oreal. Então, a gente tem dois anos para desenvolver, mas não quer dizer que não seja uma... A gente, na verdade, quando faz uma pesquisa, não sabe quanto tempo vai demorar, né? Mas o que a gente programou ali de objetivos seria para mais ou menos dois anos. Aí, depois de dois anos, aí tem que ver se continuaria nessa linha, né? Ou muda. Mas vamos ver o que vai conseguir desenvolver, né? A gente tem aí dois anos de expectativa, então, para ver se realmente essa hipótese que vai ser trabalhada, né? Vai contribuir, então, para aliviar a dor nesses pacientes. Como é que tu chegou até a esclerose múltipla? Na verdade, eu já tinha ideia de trabalhar com essa doença durante o doutorado, mas a gente nunca tinha feito nada com isso, né? Então, como a gente já estava pesquisando na linha de artrites, aí surgiu a artrite gotosa, né? Então, a gente acabou deixando um pouco de lado. Aí, como eu conheço... Eu tenho uma pessoa da minha família que tem esclerose múltipla, então, a gente começou... Eu tinha um pouco essa ligação, né? Então, depois que eu consegui, vamos dizer assim, perceber que essa proteína já estava envolvida em outras doenças autoimunes, então, eu comecei a juntar um conjunto de artigos para fazer uma hipótese, né? Do que poderia... Se ele poderia estar envolvido ou não. Mas o que me indicou, assim, poderia pesquisar em outras doenças que também pode estar envolvido, mas a minha ideia de esclerose múltipla foi mais por já ver, porque tem pessoas com essa doença que, muitas vezes, eles focam mais nos sintomas motores, né? Ela causa bastante degeneração muscular e... E a dor, ela, muitas vezes, é... Não que não seja tratada porque os médicos não têm capacidade, sim porque não têm medicamentos que possam diminuir a dor, porque ela não é um... Ela é um misto de vários tipos de dores. Então, por isso que a gente está tentando focar, talvez, um novo alvo, né? Diferente da morfina ou outros fármacos que já estão super estudados, para tentar ver se, talvez, trocando o alvo farmacológico, a gente possa encontrar alguma coisa útil. Bom, a gente fica na expectativa, né, Gabriela? Tomara que, realmente, a gente possa, através do seu trabalho, ter aí um novo combate, então, a essa dor, né? Nesses pacientes. E vamos falar, então, um pouquinho sobre as mulheres na ciência, Gabriela. Tua trajetória toda, mestrado, doutorado. Como é que tu vê, hoje em dia, as mulheres na ciência? Olha, eu... Até já me fizeram essa pergunta outras vezes, né? Eu acho que tem um número reduzido em relação a outros... Pesquisadores homens em várias áreas. Na nossa área, que é Ciências da Saúde, por ter uma quantidade, né, na farmácia, de pessoas que preferem o curso, né, que são do sexo feminino, então, a gente acaba sendo até maioria. Mas a gente vê que, algumas vezes, quem acaba, depois, virando pesquisador sênior e tal, são homens, né? Então, ali, no meio do caminho, não sei o que ocorre. Ou, por ter filhos, ou acaba desistindo. Então, é bem bom ter esse financiamento para a gente continuar focando, né, na pesquisa, não desistindo. Acho que para mostrar para outras pessoas de outras linhas, por exemplo, na engenharia, que não tem uma grande quantidade, né? Eu acho que todas as áreas são importantes, mas na nossa, a gente vê que... Talvez, pelo menos no meu laboratório, só tem... sempre só teve meninas, né? Então, até às vezes é difícil. A gente diz, ah, tem que conseguir um menino para fazer a iniciação científica para ajudar a carregar as coisas. Dá risada. Mas... Eu, até a Unesco, ela fala que tem 31% apenas de participação, né? Então, por isso que eles querem aumentar o número de mulheres nas ciências em alguns países bem mais reduzidos em relação ao Brasil. Então, não é um prêmio que eles dão... e concedem só no Brasil, em vários lugares do mundo, que depois vai ter uma cerimônia em Paris, né? Se eles escolherem... Depois eles escolhem alguma escolhida da América Latina e de outras regiões para concorrer a um prêmio maior lá em Paris. Então, na verdade, é uma iniciativa global, né? Para esse prêmio, a gente teve sete pesquisas que foram selecionadas no Brasil. Dessas sete... Em Chile e em outros locais também. E dessas sete, provavelmente, uma delas vai ser indicada para representar a América. É isso? É, tem que ver se... Depois eles vão indicar várias para concorrer à América Latina. Se for uma do Brasil, eu acho que duas ou três já foram do Brasil nesses últimos anos, né? Que eles concederam o prêmio. Tem que ver daí. E expectativas de projeção internacional também. É importante. Você já fizeste também parte do teu doutorado fora? Esse projeto também tem uma parte que a gente possivelmente vai desenvolver com a Universidade de Firenze, que a gente tem até um convênio aqui com o FSM com a Universidade de Florença, né? Que é de Firenze, que fica na Itália. E foi lá que eu fiz o meu... Eu fui em 2009 na minha iniciação científica, mas naquela época não tinha Ciência Sem Fronteiras, né? Então tive que penar para ir para lá para ficar quatro meses. Daí eu conheci o pessoal de lá e depois gostaram muito da nossa pesquisa. Eles trabalham só com essa proteína que eu estudo, que é o TRPA1. Então foi por isso que também me deu um foco para a minha pesquisa que eu preferi, ao invés de focar talvez em uma doença, focar nessa proteína em vários tipos de patologias, né? Estudar ela mecanismos, ativação. E durante o meu doutorado, que daí foi em 2011, eles me convidaram para ir lá, né? Em Florença de Novo, porque eles tinham uma vaga para desenvolver um outro projeto. Não era o meu doutorado. Mas eu poderia também desenvolver o meu projeto. Então eu fui, desenvolvi um outro projeto que envolvi o TRPA1, envolvimento dele em neuropatias causadas por quimioterápicos, que é um problema bem importante na... Pacientes tratados com vários tumores, eles acabam desenvolvendo dor pelos quimioterápicos e nem não pode continuar a terapia. Aí com isso eu pude ir para lá terminar também os meus experimentos, né? E até hoje a gente, até o professor sempre vem ao Brasil e os outros alunos dele que a gente colabora para desenvolver outros projetos, como esse da esclerose múltipla, né? Então a gente tem uma ligação... Acabou, inclusive, ampliando, né? Essa parceria com a universidade, porque hoje está essa professora do departamento, aqui na UFSM, né? Agora a gente fez esse convênio que daí pode fazer, então, intercâmbio de alunos, né? Ou, no caso, professores no departamento lá de... que é de farmacologia. E é bem importante, porque, em caso, eles são um grupo de estudos que todo mundo conhece no mundo inteiro que trabalham com essa proteína. Então toda vez que a gente vai colaborar para desenvolver uma nova ideia importante que tenha, vamos dizer assim, não um aval, vou dizer, mas que outras pessoas também acreditem nisso que você está fazendo. Não adianta você criar uma ideia do nada, às vezes é meio difícil, né? Se ninguém acreditar em você, não vai muito... Acho que o próprio prêmio vem para confirmar isso, né, Gabriela? Tu deve estar muito contente por essa premiação. Fiquei muito feliz. Eu já tinha feito... Porque depois que tu termina o doutorado, tu pode pedir por oito anos esse prêmio. E eu já tinha feito a inscrição dois anos, né? 2014 e 2015, né? Agora em 2016 que eu recebi. Então eu não estava mais acreditando que eu já tinha mandado duas vezes com outro projeto e agora, ah, vou mudar, acho que eu vou focar nesse projeto que eu sempre quis fazer isso. Daí deu certo. Então eu fiquei bem feliz. quando o presidente da Academia Brasileira de Ciências me ligou para o meu celular e eu disse, ah, não acredito, imagina, não sei o que. Ele, ah, tu está feliz? Estou, estou muito feliz. Eu só não estou falando, gritando, porque ele falou, ah, todo mundo, não sei o que. Ele disse, não, mas é que eu estou dirigindo, estou no trânsito. Não posso acreditar agora. E vocês vão, já conhecem os outros seis pesquisadores ou não? Vão conhecer no dia da prevenção. Só por e-mail, mídias, né? Mas a gente vai um dia, antes lá para o Rio de Janeiro e daí que a cerimônia vai ser dia 20 de outubro no Rio de Janeiro no Museu do Amanhã e daí eu acho que vai ter uma confraternização antes com as meninas também que receberam o prêmio para se conhecer, né? Eu não sei, outras pessoas que já receberam me falaram que é criado tipo uma tipo uma conexão entre essas pessoas, né? porque que receberam o prêmio tanto para auxílio tanto de ideias como também para continuar, claro. Uma rede de conhecimento que se fortalece ali a partir do prêmio. É importante também. Tá bem, então. Obrigada, então, Gabriela, pela participação, por contar um pouquinho para a gente aí como é que vai ser feita, realizada essa pesquisa, né? A gente fica na expectativa também que temos novidades, não é? Nós conversamos, então, com a Gabriela Trevisan. Ela recebeu recentemente o prêmio L'Oreal Unesco ABC para Mulheres na Ciência e ela vai desenvolver através desse prêmio então uma pesquisa que pode representar um importante avanço no combate à dor em pacientes que têm esclerose múltipla. Ela tem dois anos aí para desenvolver a pesquisa e a gente vai acompanhar, portanto, aqui na UFSM como é que vai ser o andamento dessa pesquisa. Obrigada, então, Gabriela. Obrigada. O TV Campos vai ficando por aqui. Você confere a nossa programação no canal 15 da NET ou no www.ufsm.br barra TV Campos. Até a próxima semana.